Eu não abro mão da minha bênção Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Meu irmão, fique ligado Porque Deus está trabalhando Olha agora aí do teu lado Esse anjo que vai passando Tem nas mãos sua vitória É Jesus que está mandando Eu não vou perder a chance E a minha também está chegando Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Meu irmão, a sua bênção Não se compra com dinheiro Mas com jejum e oração Vigilância o tempo inteiro Você já chorou demais Hoje foi o contemplado Receba a sua vitória E o anjo está bem do seu lado Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Tem anjos trabalhando Nessa igreja eu posso ver Tem irmãos até que choram É Deus mandando o seu poder Hoje aqui tem água viva Quem quiser pode beber Chegou a sua hora Hoje você vai receber Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar O inimigo está furioso O inimigo está furioso Querendo me derrubar Mas Jesus Cristo é poderoso E a minha bênção vai mandar Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção Tô segurando o anjo e não vou deixar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Enquanto minha bênção não chegar Daqui não saio, não vou embora Enquanto minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção não chegar Eu não abro mão da minha bênção não chegar